Música Este ano o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, tem como tema a depressão. A escolha da OMS não é à toa. O transtorno, cada dia mais comum, pode afetar pessoas de qualquer idade e em qualquer etapa da vida. Depressão é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Laura Cristina de Toledo Quadros, psicóloga e chefe do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Evelyn Vinokur, psiquiatra e coordenadora dos grupos de apoio a portadores de transtornos afetivos. E Fernando Ramos, psiquiatra e coordenador geral do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto Municipal Felipe Pinel, do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. A OMS estima que 320 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de casos. Música Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde escolheu a depressão como tema da campanha para o Dia Mundial da Saúde este ano. O transtorno vem chamando cada vez mais atenção em todo o mundo. O fato é que a Organização Mundial da Saúde estima que em 2020 será o tipo de transtorno mental que mais vai roubar a vida útil da população. A gente sabe também que em casos severos de depressão, um dos sintomas importantes é a ideação suicida. E é a segunda maior causa de morte na população da faixa etária entre os 15 e os 30 anos. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que a depressão atinja cerca de 320 milhões de pessoas em todo o mundo, o que corresponde a 4,4% da população total. Na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de casos, com um índice de prevalência maior do que o índice mundial, de 5,8%. O índice brasileiro corresponde a 11 milhões de pessoas. Nas Américas, o país só perde para os Estados Unidos, que tem um índice de prevalência de quase 6%. No mundo, os países com prevalência de depressão maior que o Brasil são a Austrália, a Estônia e a Ucrânia. Para muitos estudiosos, não está havendo exatamente uma explosão de depressões. O que você tem é um aperfeiçoamento dos instrumentos diagnósticos, junto com o advento desses antidepressivos de última geração, que provocam menos efeitos colaterais. Então, isso acaba aparecendo estatisticamente como um aumento da incidência e prevalência das depressões. O transtorno acomete duas vezes mais mulheres do que homens. E sem um tratamento adequado, pode se tornar crônica e recorrente, afetando várias áreas da vida. O número de faltas ao trabalho ao longo de um período de 30 dias é duas vezes maior em pessoas deprimidas, podendo resultar em perdas salariais e até demissão. Já do ponto de vista da saúde pública, a depressão está associada a altos índices de incapacitação. E isso tem impacto nas condições socioeconômicas mundiais, já que provoca queda na qualidade de vida, maior risco de desenvolvimento de doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, além de ser associada ao risco de suicídio. Em 2015, quase 800 mil pessoas morreram por suicídio, representando 1,5% das mortes em todo o mundo. Bom, além daquela informação de que os diagnósticos ficaram mais precisos e a medicação também ficou mais acessível, o que de alguma forma poderia ter ajudado a gente a achar que tem mais pessoas sofrendo de depressão no mundo, existe alguma explicação para a gente, para o Brasil, por exemplo, estar entre os que mais têm depressão no mundo, o que mais têm na América Latina? A gente tem algo no Brasil que possa nos ajudar a entender esse número que parece, olhando assim, tão elevado? Eu acho que isso é interessante, esses dados, porque até contraria um pouco a ideia que é disseminada, de que o brasileiro é feliz, de que nós somos alegres, o que também é uma realidade. Eu penso que nós não podemos descolar esse tema do contexto contemporâneo, dos atravessamentos atuais, em todas as áreas, econômica, política, social, e como isso nos afeta. Até para a gente não pensar a depressão, que é multifatorial, que tem uma gama de possibilidades para se falar desse tema, mas para a gente não pensar a depressão apenas como algo que acontece dentro de um indivíduo. Eu acho que ela é um fenômeno de fronteira, nessa relação do sujeito com o mundo. E como fenômeno de fronteira, eu acho que ele é atravessado por muitas questões, inclusive o nosso cotidiano. Que tem uma turbulência muito propícia a deixar a gente sem saber como reagir, e talvez isso também seja uma das causas. E eu acho que, além disso, também nesse contexto contemporâneo, eu penso que se não há pouco espaço para o sofrimento e para a tristeza. É um contexto em que tudo é muito glamourizado, tudo tem que ser muito espetacular, e onde as tristezas, as decepções, as frustrações... Que são naturais. Exatamente, que são da vida, elas ganham uma dimensão muito maior, e acho que isso tem uma produção subjetiva nesse sujeito que está no mundo. E a gente também vê isso acontecer em crianças? Sim. Crianças pequenas manifestam a depressão de um modo distinto. Elas não vão ficar com aquele humor deprimido, falarem, ah, estou deprimida, estou triste. Mas as crianças pequenas, elas vão ficando mais quietas, mais isoladas, podem regredir no nível de maturação cerebral, aquelas crianças que já regulavam a urina e fezes, podem ter encoprese ou enurese, dores pelo corpo, vômitos... Você está falando de crianças aí pequenas... Crianças pequenas, de 2 a 5 anos, aquela criança que já estava mais independente, ela regride, não quer mais ir para uma creche, pode ter problemas no sono, passa a querer dormir com os pais, ficando com aquela ansiedade de separação. E o que é muito comum é isso passar como uma característica da criança. E nessa vida corrida de hoje em dia, onde as mães trabalham, porque antigamente as mães ficavam mais em casa, era um pouco diferente. Mas hoje em dia, as crianças estão muito em creches e as mães quase todas trabalham. Então, fica difícil. Então, a criança vai crescendo e isso, quando chega depois da alfabetização, começa a refletir em problemas atencionais, problemas sociais, da esfera social da criança, problemas de aprendizado, problemas cognitivos. Porque a criança é mais deprimida, ela presta pouca atenção, ela tem medo, se isola. E isso pode, muitas vezes, passar despercebido ao longo de uma vida. E, assim, a grosso modo, na adolescência, se aquela família, principalmente se for uma mãe deprimida, ou tiverem pessoas com depressão na família, a gente vê que tem mais possibilidade de um filho ter depressão quando a mãe tem um familiar de primeiro grau. Então, se for uma criança já vulnerável e com genética para ter depressão, possivelmente, na adolescência, a partir dos 10, 11, 12 anos, com essa oscilação hormonal toda, ela comece realmente a apresentar algum sintoma que os pais passem a prestar um pouco mais de atenção ou, então, a própria escola, que diz que alguma coisa está acontecendo porque a criança não está conseguindo acompanhar aquela turma. Um outro dado também que chama a atenção, e é curioso que eu tenha deixado isso para perguntar para o único homem convidado, é que as mulheres apresentam um índice que é o dobro que os homens. A gente também consegue entender por quê? Tem alguma pista que nos... Olha, eu acho assim, reunindo dois aspectos, primeiro, como a Laura falou, não dá para desconectar os transtornos mentais como um todo, particularmente a depressão, dos contextos, seja um contexto passado, seja um contexto presente. São extremamente ligados à relação com o mundo, tanto no passado, que os contextos passados nos constituem, como pessoas, mas também no presente, à medida em que a gente está sendo o tempo todo afetado pelo entorno. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode deixar de lado as características internas da pessoa, inclusive características de gênero, por exemplo, de sexo. Isso tem diferenças, não há uma identidade perfeita entre o organismo do homem e o organismo da mulher. Então, nessa combinação, características internas de cada um, genéticas ou mais gerais, como, por exemplo, gênero e contextos vividos, é que dessa combinação pode surgir um quadro de depressão. O que deixa bem complexa a questão, inclusive com dificuldades, acredito eu, de diagnóstico, quando numa sociedade a própria tristeza já é mal vista e encarada como alguma coisa não está certa com aquela pessoa. E todas essas outras características que vocês colocaram, me parece que a importância de se ter um diagnóstico preciso é muito grande. Até para a gente poder saber o que fazer a partir daí. Preciso e precoce. Quanto mais precoce, para você poupar a criança e o adolescente de tendo prejuízos ao longo da vida, porque o que a gente vê é que toda essa sintomatologia, desde pequeno, se você não é a expectativa de um padrão ideal de criança, geralmente vai ter uma criança ou um grupo que vai rotular, não raro, até mesmo o professor e até mesmo em casa, com cobranças impossíveis, porque a gente vê, faz um esforço, você vê que seu irmão consegue, e isso tudo só vai piorando a autoestima da criança e do adolescente que já não sabe muito bem se explicar e dizer o que é. E na escola tem esse isolamento, tem essa rejeição, e ainda tem crenças antigas, mas atuais, de que contamina, que pega, que não faz bem. Isso é real hoje em dia. E a dificuldade também de entender que algumas crianças podem ser mais introvertidas que outras. Sim, com certeza. Mas entender qual é o limite disso tudo, né? Sim. Não, porque mesmo criança tímida, mas se ela está bem, ela com esforço, ela se junta ao grupo. Agora, tem um ponto que eu acho importante na tua questão, que é distinguir o que se tornou uma banalização do termo depressão, e a depressão como diagnóstico, como problema de saúde. Por mais que a depressão, como problema de saúde, tenha uma prevalência relativamente alta, na verdade, o que a gente vê, como às vezes se diz uma epidemia de depressão, no sentido popular, é muito mais o uso abusivo, às vezes, do termo, para se estender, inclusive, a qualquer forma de sofrimento. Hoje em dia, até comum as pessoas não dizerem eu estou triste, é dizer, eu estou deprimido. Então, acho que seja associado a fatores, por exemplo, um luto, né? Alguém que você ama, você perde alguém que ama, você vai sofrer. Não quer dizer que você está deprimido por causa disso, né? E vai sofrer por mais de duas semanas, né? Sim. Porque se você consulta a literatura, que fica mais banalizada, nas redes, eles colocam, né? que você tem um tempo de duas semanas para se você não sair desse estado de, vamos dizer, de encolhimento, né? De perda de apetite, enfim, distúrbios do sono, então você já é um sinal de depressão, né? E acho que essa é uma questão complexa, né? Até voltando um pouquinho à questão da mulher que você colocou para ele, já que... Sim, né? Vamos saber que seja... Eu acho que pensando nesses fatores que são mais, vamos dizer, pessoais e até orgânicos, né? E o contexto em que vivemos, né? As mulheres, de uns anos para cá, elas têm mais exigências, né? E são mais pressionadas a muitas coisas, né? E acho que... Eu acho importante a gente não definir que o único lugar para o sofrimento é a patologia, né? Eu acho que é assim. Nas nossas práticas cotidianas, na área de saúde, né? Como ele colocou, muitas pessoas já vêm com esse... Se nomeando, né? Eu estou deprimido. Uma frustração, né? Ah, não passou na faculdade que queria ou perdeu um namorado, são situações em que nós vemos pouco suporte, até dentro dos contextos sociais, né? Para lidar com isso, né? Já vem logo aquela parte para outra. E toda tristeza, frustração, precisa de um espaço de elaboração, né? E eu acho que nas nossas redes afetivas, nem sempre isso se torna possível. E ao mesmo tempo, juntando essas duas questões, né? A gente acaba internalizando isso e acaba se autodenominando estou deprimido, quando justamente está precisando desse... Quer dizer, claro que há momentos que isso realmente confere, mas em alguns momentos pode ser que seja apenas a necessidade desse tempo de elaboração de um sofrimento. E aí tem uma pergunta aqui da Juliana Farias, minha parente de Interói, em que medida os profissionais da saúde e a mídia são responsáveis por essa banalização da depressão? Uma coisa que eu acho importante é em relação ao gênero, né? As alterações, flutuações, oscilações hormonais são um fator que realmente contributivo para maior número de depressão em mulheres também, né? Isso conta, né? Sim, sim. Além disso, né? E realmente, a banalização, né? São duas palavras, né? Três, né? Eu acho que é maluco. Está maluco? Está doido, né? Essa coisa de... Qualquer coisa que acontece, estou deprimido, então estou surtado, né? Então, são termos, assim, de quadros graves, psiquiátricos, mas que são usados, assim, maluco beleza, enfim, né? Agora... Maluco beleza até é bom, né? Tem uma coisa mais light, assim. Os outros são pressões, né? Como se você estivesse realmente tendo um comportamento que precisa ser medicado, né? Que precisa ser... E tal. Agora a questão da... Juliana. Juliana. Em que medida os profissionais da saúde e a mídia são responsáveis por esta banalização da depressão? É, eu acho que a Juliana traz uma questão mais ampla, que é o que se chama de medicalização. É um processo social, sociocultural, né? Que não atinge só o Brasil, atinge o mundo inteiro, que é uma tendência crescente a dar conta dos problemas humanos através do vocabulário e das intervenções médicas. E isso não é... Claro, isso envolve interesses diversos, interesses do complexo médico industrial, que vê nisso o mercado, dos profissionais, é claro, por conta do seu interesse também de território profissional e de afirmação profissional. Mas, hoje em dia, a mídia e a própria população de tal maneira já influenciada e tomada, que ela própria também demanda, cria demanda para a medicalização. Então, na verdade, é um processo complexo que tem diversas frentes, em que, em último instante, gera uma tendência contemporânea a tentar explicar e abordar os problemas da vida como um todo através de diagnósticos e através de intervenções médicas. Mas a gente está com pouco mais de 15 minutos de programa e parece que não sobrou ninguém, porque você tem as famílias, a mídia, a indústria farmacêutica, homens e mulheres de uma forma geral. Parece que isso que vocês estão falando, essa banalização, ela está realmente... Muito difundida. Virou quase que uma nova cultura de... Não sei se a gente pode chegar a esse ponto, espero que não, de dizer que é uma cultura de achar que a depressão é mais comum ou mais constante do que ela deve ser. A depressão pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Tem estatísticas que falam que 25% em algum momento, cada pessoa, se já não teve, está tendo ou terá. A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma nota com um artigo científico. E a gente tem que pensar também a quem isso serve, quando você pensa nessas informações, ou nessa veiculação, na medicalização. Eu acho que tem uma questão política também, no sentido de que, assim, muitas questões, como, por exemplo, o tempo que a pessoa leva para deslocamento no seu trabalho, o tempo... E um deslocamento que também é de sem qualidade. Exato. Então, tem pessoas que dedicam ao seu trabalho, ao deslocamento, cerca de 14 horas por dia. O que sobra para passar em casa? E, juntando a isso, um trabalho que nem sempre um trabalho que ela tem prazer em fazer, mas que ela precisa fazer. Sim, exatamente. Eu acho que práticas da nossa sociedade que precisam ser revistas, como um todo. Então, eu acho que, para a gente discutir esse tema, eu acho importante que ele não seja visto apenas como algo dentro do indivíduo, mas nessa fronteira, nessa relação que se estabelece com o mundo. É claro que existem situações clínicas, é óbvio que elas têm um contorno diferente, mas eu diria que elas são as exceções. Eu acho que até mesmo essa... Eu acho que a nossa sociedade hoje vive de excessos, acumulações. Então, muitas vezes, quando você vê temas veiculados como superação, pessoas com vidas difíceis, superação, beleza, e aquele que está ali, que é esse sujeito comum, não alcança certos padrões, esse sentimento de inadequação, de insuficiência, gera um embotamento que eu fico aqui me perguntando se a gente... O que a gente tem que patologizar? Essa pessoa, principalmente quando esse fenômeno atinge os jovens, é um dos dados, de 15 a 24 anos, uma explosão de depressão nos jovens. E o que está sendo oferecido para eles como alternativa até de se ver, de discutir, de se pensar no mundo a partir de outras maneiras que não sejam as impostas, as expectativas que se criam em relação a isso. É algo a ver com os determinantes sociais da saúde, que a gente fala sempre, que a gente não pode ver certas doenças apenas como resultados de fatores biológicos. Porque existe uma série de questões em torno que contribuem para isso e que não estão nas mãos do indivíduo. E que não são questões estáticas, que elas se movem o tempo todo. Esse, para mim, acho que é o grande desafio da contemporaneidade. Porque se a gente pensasse em 30, 40 anos atrás, nessas nossas práticas de pesquisa e saúde, algumas coisas estabilizavam. E talvez nos permitissem a concluir, a pensar em diagnósticos que pudessem ser mais fechados. Hoje, acho que é difícil diagnosticar porque muita coisa muda o tempo todo. Acho que não é só por uma questão de competência dos profissionais, mas há mudanças constantes. E também não acho que seja uma questão de competência da pessoa que está no mundo. Entendeu? Acho que... É, talvez uma forma de colocar isso é pensar o diagnóstico, o diagnóstico psiquiátrico em geral, mas particularmente depressão, quem está falando, não como a definição de uma doença intrínseca sujeito. Mas como um tipo de problema de saúde que precisa ser abordado. Ou seja, alguém está em sofrimento, alguém está com alguma disfunção por conta desse problema e vale a pena ser identificado para que você possa oferecer alguma intervenção. Agora, realmente não dá para simplificar o ponto de entender que é uma coisa apenas intrínseca à pessoa, como se ela estivesse desconectada dos seus contextos. E nem achar que aquilo é a pessoa. Exatamente. Porque muitas vezes a matéria fala em crônica, que pode se tornar crônica e recorrente. O que muitas vezes me parece que diz assim, ah, eu estou bem, mas ela pode voltar a qualquer momento. Então, mesmo que você esteja, tenha superado um primeiro momento de depressão real, difícil, aquela espada fica sobre a sua cabeça o tempo inteiro. Então, ela nunca sai do seu horizonte. É importante saber que a pessoa que tem um quadro depressivo maior, um episódio de transtorno depressivo maior, ela tem 50% de chance de vir a ter um segundo episódio. A pessoa, o indivíduo que tem dois episódios completos de transtorno depressivo maior, ela já passa a ter uma chance de 70%, 80% de ter um terceiro episódio. E pessoas que têm três episódios ou mais, têm 90% de chance de ter quatro ou mais episódios. Então, realmente é uma doença que tem que haver um tratamento nos casos que tem apropriados, não todos, obviamente. Porque há que se entender que a gente também, hoje em dia, para fazer um diagnóstico, a gente leva tempo. Porque você tem que colher a história da pessoa, tem que colher a história da família. Isso aí leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia, para você ter uma boa base da pessoa. Porque como é que você vai fazer um diagnóstico, conversando com a pessoa, 5, 10, 15 minutos, aí você diz, ah, tá, então eu estou triste, está deprimido, ah, estou com sono, estou em sono, estou ansioso. Poxa, a vida não é assim. Para você saber, realmente, aquele sintoma está articulado, a que condições, tem tanta coisa, né? Trabalho, relacionamento com família, são os fatores protetores, os fatores de risco, os gatilhos. Poxa, se você realmente não destinar a cada indivíduo, que cada indivíduo é único mesmo, fora as comorbidades, porque a depressão, qualquer doença psiquiátrica, elas têm uma tendência, à medida que forem cronificando, aí se juntando ansiedade com pânico, com fobia, com TDAH, com bipolar, né? É difícil você ter uma doença pura. Normalmente, tem uma com características disso, daquilo, ou de ansiedade. E uma coisa também que tem que, que não pode deixar de ser vista, é a ruptura de padrão, quer dizer, ela rompe, aquele indivíduo deprimido, ele rompe com o padrão anterior de funcionamento. Isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em conta na hora de fazer um diagnóstico. E pode deixar ele mais preciso, né? Isso pode ser um bom... Ele passa a ficar uma pessoa diferente, né? Sim. A gente ganhou esse bloco para justamente alertar que nem tudo que parece depressão necessariamente é, que existe uma sociedade que colabora para que os números apareçam e sejam distribuídos do jeito que estão, mas existem casos em que a depressão é real e ela precisa, sim, de um tratamento, de um cuidado. Vamos falar sobre eles no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí. A gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre depressão, tema deste ano para o Dia Mundial da Saúde. Nossos convidados são Laura Cristina de Toledo Quadros, psicóloga e chefe do Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Evelyn Vinokur, psiquiatra e coordenadora dos grupos de apoio a portadores de transtornos afetivos, e Fernando Ramos, psiquiatra e coordenador geral do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto Municipal Felipe Pinel, do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800-701-8122, ligação gratuita. Conversar abertamente sobre depressão é o primeiro passo para entender melhor o assunto e diminuir o preconceito. Um transtorno difícil de ser aceito, tanto por quem está vivendo quanto por quem convive. A maioria das vezes o preconceito impede a ajuda. Foi o caso do advogado Francisco Picose. Começou com uma irritabilidade muito grande, não uma insônia direta, mas um sono intranquilo, um sono sem qualidade, que fazia com que eu ficasse muito triste às vezes durante o dia, e chorasse, lembrando de situações. Tudo era muito negativo na cabeça. Viam pensamentos do nível Ah, você não vai conseguir vencer isso, você não vai conseguir mais trabalhar, você vai perder tudo e virar mendigo na rua. Os pensamentos mais loucos que você pode imaginar mexem com a sua estima, fazem você ficar intolerante com tudo, você passa a ser menos humano. A maioria dos estudos indica que as causas da depressão são genéticas e que ela é provocada por uma disfunção química no cérebro, podendo ou não estar associada a histórico familiar. Apesar disso, muita gente acredita que essa explosão nos casos de depressão tem a ver com o mundo contemporâneo, com seu ritmo intenso de vida e cobranças desumanas, fazendo com que as pessoas se sintam cada dia mais insuficientes. Francisco conta que se sentia pressionado por todos os lados. Pressão é uma coisa que te pressiona. Quando você é muito pressionado a vida toda por fatores profissionais, por família, por problemas, suas próprias questões na vida, relacionamentos desfeitos e coisa e tal, você tende a fazer uma depressão, que é uma forma de você abrir um buraco para jogar toda essa pressão. No passado, existiam poucas alternativas para o tratamento da depressão. Os medicamentos causavam efeitos colaterais muito fortes. Com o avanço da tecnologia e a amenização destes efeitos, o tratamento ficou mais acessível, o que também trouxe outros efeitos, desta vez, sociais. O tema da depressão ganhou um relevo cultural imenso. Qualquer revista de moda feminina fala sobre sintomas da depressão. Muitas pessoas, às vezes, chegam para um profissional de saúde mental já com o diagnóstico. Esse sintoma já chega com o diagnóstico pronto, digamos assim. A gente tem também uma banalização da prescrição de antidepressivos, muitas vezes por médicos que não são psiquiatras. Então, é claro que antidepressivos mais eficientes e que não produzem tantos efeitos colaterais são muito bem-vindos e, em muitas situações, num tratamento bem conduzido, isso pode fazer justamente a diferença entre a vida e a morte. Mas há o outro lado que também deve ser tema de reflexão. Mas como saber se o que uma pessoa está sentindo é apenas uma tristeza natural ou sintoma de depressão? Alexandre Ribeiro explica que existem dois grandes grupos da doença. Um deles é a distimia, a forma mais leve da depressão. A pessoa sofre de um cansaço, um desânimo, consegue funcionar bem na vida, mas há uma sensação de vazio permanente. No outro grupo está a depressão mais grave, aquela que pode levar a pessoa a ficar em estado catatônico e afetar o curso normal da vida. Entre os principais sintomas estão a perda de libido, o aumento ou diminuição bruscos de apetite, a insônia ou sono excessivo, a lentidão do pensamento ou psicomotora ou, nas situações limite, o pensamento suicida. Esses são casos em que nenhum psiquiatra vai hesitar de fazer uma prescrição, de prescrever antidepressivos. Nos casos das depressões mais leves, aí é controverso. Há psiquiatras que vão medicar, outros que vão dizer não. A abordagem principal é a abordagem psicoterápica. O Sistema Único de Saúde disponibiliza toda uma rede de saúde mental em que casos de depressão podem ser acolhidos e tratados. Basta procurar uma unidade básica de saúde que conte com a equipe de saúde mental, ou seja, psicólogos e psiquiatras que irão avaliar caso a caso. Em situações emergenciais de crise, o usuário pode buscar os centros de atenção psicossocial da sua região. Você tem o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3. O CAPS 3 funciona 24 horas, inclusive finais de semana e feriados. E ele tem leitos de acolhimento. A pessoa pode ficar, às vezes, até uma semana internada, se for o caso. E você tem sempre profissionais que estão de plantão ali para receber esses casos. O CAPS é o ordenador da rede. Então, é também um local, o CAPS 3, esse que funciona 24 horas, é um local que a pessoa deve procurar quando estiver atravessando uma situação de crise, onde a família deve levar o familiar que estiver passando por essa situação. Queria retomar um pouquinho o início da matéria que fala do preconceito. E é interessante quando a gente fala, parece quase contraditório, quando a gente fala que existe uma banalização, que a gente acha que qualquer tristeza natural pode ser uma depressão, e ao mesmo tempo a dificuldade de lidar quando a depressão realmente existe. Dificuldade, muitas vezes, da própria pessoa ou até de quem está em volta, dos familiares. E aí vem aquelas coisas que você falou, ah, mas levanta daí, vai dar uma volta no quarteirão, sai dessa, como se aquilo não fosse realmente algo mais forte do que a pessoa está sentindo. O que a gente pode entender essa contradição? Porque o que acontece, que eu vejo muito, é o familiar se sentir incompetente, se sentir culpado, né? Poxa, eu botei no mundo um filho assim, e doença psiquiátrica, tarde a preta, maluco, dependente de remédio a vida inteira, nem pensar, então, meu filho levanta, vamos. Aí compara com um colega, com um primo, é que nem você pedir uma pessoa que está mal de pneumonia que vai correr quilômetros. Naquele momento é impossível. E o familiar vai ficando irritado, vai ficando com raiva, e aquele indivíduo doente vai ficando muito acuado, realmente sem espaço. E fora que a depressão já afeta a parte cognitiva, afeta a motivação, afeta a função executiva, tomada de decisão, né? Então, ele fica mesmo comprometido até em dar uma resposta mais adequada, e ele vai murchando ali, o que compromete mais ainda o estado da depressão. Eu acho que tem um ponto que surgiu na matéria, que eu acho que é importante esclarecer, porque fica como uma coisa ou outra. Ou é causa biológica, ou é causa ligada ao contexto. Acho que é importante entender que as duas coisas, como a gente falou desde o início, estão interligadas. O que, na verdade, o lado biológico contribui é com a vulnerabilidade. Tem pessoas que são mais vulneráveis numa situação de tensão constante, desenvolver um quadro depressivo do que outras. Mas a maioria das pessoas também precisam estar numa situação de estresse, geralmente um estresse crônico, para que a depressão se inicie e se desenvolva. É claro que no momento que você tem uma depressão diagnosticada, já há uma alteração interna na pessoa, mas isso não se deu por um movimento de dentro para fora. Isso muitas vezes se deu por um movimento de fora para dentro. Uma coisa que poucas pessoas, às vezes, se dão conta é que o nosso organismo também é regulado pelo contexto. O nosso organismo está aberto ao mundo. Então, o que se passa no mundo também afeta a nossa estrutura orgânica. É que quando usa a palavra genética, a gente começa a achar que é tudo predisposto já. Exatamente. É por isso que eu entendo como um fenômeno de fronteira, onde essa relação vai se potencializando a partir das diferenças, das singularidades. E também é importante, nesse esclarecimento, que isso não seja compreendido como fraqueza. Essa vulnerabilidade não é uma fraqueza, não é uma incompetência. As pessoas são diferentes, têm sensibilidades diferentes às experiências. Algumas acumulam até onde dá e, de repente, vão, chegam num ponto limite, outras vão tentando organizar isso. Mas o sofrimento tem peculiaridades. E acho que as situações que são mais extremas, muitas vezes, dentro do ambiente, aquilo também não foi acolhido ou legitimado devidamente. Porque é difícil. Porque é difícil a gente ver alguém que, de repente, tem uma vida cotidiana, começar, como ele colocou na reportagem, começar a ter pensamentos, se eu perder tudo, se eu virar um mendigo, que, para quem está escutando, não faz sentido. Para quem está sentindo, faz muito sentido. Exatamente. Eu achei até interessante que o nosso personagem, que anima o programa seja um homem. Porque isso quebra muitos paradigmas, até mesmo de potência, de força. E, na verdade, são situações que talvez não tenham uma explicação. Isso que eu acho que angustia muita gente. Exatamente. Especialmente as pessoas que querem achar explicação em tudo. Agora, tem um ponto nessa questão de gênero que eu acho que é importante, que você está um pouco trazendo, Laura, que é assim, há uma tendência, as mulheres estarem super representadas na população que busca atendimento para a depressão, enquanto que os homens estão subrepresentados. Porque as mulheres buscam... As mulheres mais do que os homens. E como foi dito ali pelo Alexandre, quer dizer, a mídia dirigida à mulher tem acentuado muito a questão da depressão. E a mulher, por tudo que a cerca hoje, está realmente muito sujeita à experiência de sofrimento. Então, isso acaba sendo, muitas vezes, um caminho possível para levar o seu sofrimento. Enquanto que os homens ainda continuam, mesmo com todas as mudanças ao longo das últimas décadas, muito ainda socializados na sua formação para serem autônomos, para terem que se virar sozinhos. Eles têm muita dificuldade de procurar ajuda de uma maneira geral, e, inclusive, quando estão em um quadro depressivo. Então, geralmente, quando chegam, chegam com dificuldade, geralmente trazido por algum familiar, geralmente muito humilhados com essa situação, porque exatamente veem isso como sinal de fraqueza, como a Laura falou. E não é fraqueza, é um problema de saúde. Esse é o estigma que fica, é o preconceito que continua, a gente vê nas famílias. Já o Henrique de BH diz assim, Que bobagem! Gente que ocupa a mente, não deprime. Quem tem o que fazer, não deprime. Só quem não faz nada da vida, é só arranjar o que fazer e pronto. Simples assim. Então, está tudo resolvido, né? Por isso, as pessoas sofrem até graus extremos, né? Porque você sempre vai ouvir da boca de alguém, ou um olhar, uma palavra, uma frase, que realmente derruba a pessoa que já está meio que derrubada. E acho que esse momento também contemporâneo, né? Onde nós somos submetidos frequentemente a um número incomensurável de informações, né? Eu acho que nos coloca também, acho que tem um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que esse tempo é acelerado e preenchido com muitas coisas, inclusive informações, eu acho que sobra pouco espaço para a gente até ver o sentido da vida, né? E aí é como se talvez, né? Esse sentido da vida, ou esse momento em que você para para ver essa questão existencial, né? Tivesse que ser patologizado, entendeu? Porque quando você, às vezes, tem relatos até de executivos que rompem com tudo, né? Pessoas que mudam suas vidas completamente, tá? O que talvez tenham tido aí uma chance de repensar as suas próprias vidas, mas eu acho que no nosso cotidiano, no cidadão comum, isso nem sempre é possível. E cada vez mais não sobra mesmo tempo, né? Você sai, tantas horas de trânsito para ir para chegar ao trabalho, para voltar, se tem filho, então, casa, mercado, ficar na internet, dorme, né? E começa tudo de novo, né? E começa tudo de novo. Nesse sentido, o Bernardo Quadros, agora o parente é seu, do Rio de Janeiro, diz o seguinte, a OMS optou por esse tema por quê, afinal? Penso que estamos num momento muito diferente da vida humana, em que estamos mudando radicalmente nosso estilo de vida. Então, acho que a depressão é como a hipertensão, vai cada vez mais fazer parte das nossas vidas. Não acham? Estados depressivos, sim. Depressão, doença, não, acho que não, né? A depressão, ela é uma doença com potencial neurotóxico, neuroinflamatório, é uma doença, quando cronificada, ela é sistêmica, ela afeta quase todos os órgãos, ela deprime o nosso sistema imunológico, ela é motivo de causar dores difusas. Muitas vezes você pega uma pessoa deprimida cheia de dores, que ela fica rolando 5, 10 anos com as dores em ortopedistas, dermatologistas, né? Mas aquilo é um sintoma de depressão, né? Porque a dor crônica, quem não vai também se deprimir com a dor? Então, o que vem primeiro ou não, mas a depressão cursa com dor, né? A depressão não só é aquela pessoa de humor deprimido, anedonia que não tem prazer por nada, né? A gente tem que entender que a depressão também pode ser uma depressão irritada, né? Como é que fala? É a beira de um ataque de nervos, né? Então, existem depressões reativas, a depressão sazonal, né? No inverno, no outono, depressões que engordam. Então, muitas vezes isso dificulta... Depressões que engordam? É, depressão atípica, essa avidez por carboidrato, doce, perna de chumbo, a pessoa engorda muito, dorme muito, fica esse humor deprimido, um sentimento de rejeição muito grande e uma quebra da... Rompe com o padrão anterior de funcionamento. Isso você tem que estar vendo, porque se for um estado depressivo, ela não rompe, ela continua dura as penas, mas vai fazendo o que tem que fazer. O deprimido mesmo, não. Ele rompe, é um abismo ali, uma cisão. Claramente perceptível que a vida mudou. Mas aí... Mas agora, trazendo isso tudo que você está falando, eu queria entrar um pouquinho na questão dos medicamentos, né? Ele fala que bom que existem os medicamentos, em determinados momentos eles podem ser, a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, ele fala, mas há uma banalização que faz com que até profissionais que não sejam habilitados prescrevam medicamentos. Mas quem mais prescreve antidepressivo não são os psiquiatras, são os médicos clínicos, ginecologistas, gastos, ortopedistas, hematologistas. Tem um fenômeno aí, que a gente já viu essa história antes, né? Nos anos 60, foi o momento em que os tranquilizantes benzodiazepínicos foram introduzidos no mercado para tratar quadros de ansiedade, insônia, no lugar o quê? Dos barbitúricos. Os barbitúricos, né? Inclusive, pessoas famosas como a Mary Monroe, se suicidou, né? Se matou tomando uma dose excessiva, eles tinham esse risco. Eram medicamentos que, tomados numa dose um pouco alta, podiam provocar parada respiratória e morte. E os benzodiazepínicos tinham um perfil de segurança muito, muito superior. E foram lançados, inclusive, com grandes tardalhaços pela indústria, com essa característica. Nos anos 60? Nos anos 60. O que aconteceu é que, rapidamente, até por um trabalho também da indústria farmacêutica, no sentido de alargar o seu mercado, esse critério foi utilizado para expandir para os outros profissionais que não especialistas. Porque, afinal de contas, se é um medicamento mais seguro, eu não preciso saber tanto sobre o medicamento para prescrever, né? O que era diferente, no caso, os medicamentos com perfil mais tóxico. Os antidepressivos, aconteceu a mesma coisa. A primeira geração, os triciclos, os inibidores da monominoxidase, eram muito tóxicos. E também poderiam ser usados, inclusive, como uma arma pelo próprio paciente, tomando em doses altas. A nova geração veio com a mesma característica em relação aos tranquilizantes, com um perfil de toxicidade bastante baixo e com um risco muito mais reduzido. O que permitiu também, que da mesma maneira que nos anos 60, a partir dos anos, final dos anos 80 e 90, se fizesse a mesma coisa com os antidepressivos de segunda geração. Então, realmente, eles passam a ser prescritos por todos os profissionais médicos, porque também eles se sentem mais à vontade, mais, vamos dizer assim, seguros de prescrever, na medida que é um medicamento com perfil bem menos tóxico do que os antigos antidepressivos. E, em termos de medicina, eles têm, digamos, esse direito? Não sei se diria até a palavra. Tem, médico. Mas aí eu acho um risco, porque ele vai estar tratando, acredito eu, estados depressivos de toda a ordem, porque ele faz a consulta, né, da área dele, né, e a gente que... É, e tem um dado muito importante que é, inclusive, de esclarecer. As depressões, elas podem ser depressões unipolares ou bipolares. E uma coisa que vem acontecendo com muita frequência com essa generalização do uso por todos os profissionais que não são especialistas, é que muitas vezes a pessoa está apresentando uma depressão bipolar, ou seja, que faz parte de um quadro de bipolaridade, e nesse caso, o uso de antidepressivos pode agravar o quadro de bipolaridade. Faz a virada maníaca. Mas vamos entender aqui para os leigos que depressão unipolar e bipolar, o que que as difere? No caso da depressão unipolar, a pessoa tem só depressão, tá? No caso da depressão bipolar, ela tem depressão e ou quadros maníacos ou hipomaníacos. O próprio leigo entender, hipomania ou mania é o inverso da depressão. Se na depressão a pessoa fica desanimada, lentificada, triste, no estado maníaco, hipomania, a pessoa fica acelerada, muito ativa, às vezes eufórica. Que é o que a gente comumente chama de bipolar mesmo, né? É. A gente... Que é um termo também que foi paralisado também, né? Porque aí se você está triste, se você está meio triste num dia e no outro tem um estúdio... Já virou bipolar. Já virou bipolar. É outra palavra. Eu acho que uma questão também, aí mais olhando para a minha prática clínica, né? Que quando esses... Essas pessoas são medicadas por profissionais que não são psiquiatras, muitas vezes ela fica com uma certa detenção desse poder, né? Sobre a medicação. E quando ela se sente melhor, ela para. E isso também traz um dano para o organismo, né? E ela acaba, assim, não realmente... Aderindo, né? Considerando um tratamento. Acho que até por falta de esclarecimento mesmo, né? De estar com o profissional adequado, né? Isso cria outros loopings, né? O que não foi em relação à medicação de saúde pública, acho que vale a pena só lembrar, é que, na verdade, o que a gente ainda vê muito mais do que o uso indiscriminado de antidepressivo pelos outros profissionais, ainda é o uso dos benzezepínicos, dos tranquilizantes. Então, é muito frequente você ver chegar uma pessoa, às vezes, com anos de uso de benzezepínicos... A gente pode dar um nome vulgar para eles, para entender quem são. Calmonte. O Rivotril, todo mundo vai localizar, o Alprazolam frontal, Lexotan, Valium, diazepam, para quem usa o genérico. São remédios mais baratos também, né? São remédios baratos e que ajudam a controlar a ansiedade, que é, às vezes, um dos sintomas predominantes na depressão. Então, muitas vezes, a pessoa chega no seu médico clínico, ginecologista, com uma queixa de ansiedade, de mal-estar e sai com a prescrição de algum desse medicamento. Às vezes, passa anos tomando isso e isso vai melhorar um pouco a ansiedade, mas também vai gerar uma tolerância, às vezes, até uma dependência e não vai tratar a depressão. Tolerância, dependência, você falou em determinado momento, né? Toma remédio a vida inteira. É quase que inexorável que uma pessoa que apresenta um quadro de depressão bem diagnosticado e tenha um acompanhamento correto de que esses medicamentos durarão para a vida inteira? Não, não. A pessoa que tem uma carga genética pequena e se ela tem fatores do meio muito grandes, ela vai ter uma tendência a deprimir mais do que uma pessoa, aliás, o contrário, se a pessoa tem uma carga genética maior e tem os fatores de risco, gatilhos diários muito intensos, está mais sujeita a ter quadros piores. Se essa pessoa faz uso de álcool, o álcool deprime o sistema nervoso central, né? Ela é depressogênica. Então, o álcool muito usado, né? Os jovens, adultos, né? Em festas e tudo mais, principalmente as pessoas muito ansiosas com fobia social e deprimidos também, os tímidos em excesso, fazem uso do álcool por quê? Porque dá uma euforia inicial, depois joga no fundo do poço, né? Então, vai tendo que tomar álcool, né? Então, drogas, né? A doença bipolar também é um grande fator de risco, causas trabalhistas, relação interpessoal entre os casais, namorados, tudo isso são coisas que a gente passa aí toda hora e que vai... Realmente, se a pessoa não fizer um tratamento, um suporte para que ela seja uma pessoa mais resiliente, que é você... que nem aquele carro que bate, afunda, ela estaria, mas depois ele volta, né? Quanto mais resiliente, quer dizer, a gente tem que tratar a depressão também com exercício físico, né? Com uma yoga, música, musicoterapia, psicoterapias, porque... E terapias cognitivo-comportamental para você aprender a solucionar problemas, a ser mais resiliente, a ser mais assertivo, tudo isso ajuda a combater a depressão. E que pode levar você num determinado momento não precisar mais do remédio. Não precisar, claro. Eu acho que é importante para a pessoa que está assistindo distinguir um episódio depressivo, um primeiro episódio depressivo, de uma depressão que já se revelou recorrente, ou seja, em que a pessoa já teve vários episódios. Como a Evelyn mencionou, à medida que você vai tendo repetições de episódios, isso vai te sensibilizando a novos episódios. Então, a partir de um certo ponto, que geralmente se convencionou um terceiro episódio, de fato, nesse momento, no estado da arte, de conhecimentos, é recomendado um uso contínuo da medicação de depressivo. Mas não no primeiro episódio. No primeiro episódio, inclusive, na oportunidade que você tem de precocemente tratar, há uma chance bastante razoável que após um tempo de continuação, apenas para garantir uma estabilização, você possa retirar a medicação. Além do mais, o paciente, evidentemente, não vai ficar só com a medicação. Será também proposto a ele outras formas de abordagem terapêutica. associada à medicação. O que essa, por sua vez, vai continuar depois. Então, às vezes, o paciente começa uma psicoterapia e a medicação, a medicação é encerrada e ele segue com a psicoterapia. E a psicoterapia, a psicologia tem uma gama de possibilidades, não apenas a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica mais específica e que nem todos talvez se adaptam. A gente tem outras propostas, como a própria abordagem gestáutica, abordagem resistencial, a própria psicanálise, que é a mais comum, que são também modos de expressão em que essa pessoa, ela tem a chance, talvez, como ele colocou, de poder, talvez, expressar as questões que estão o pressionando e ressignificá-las naquele espaço. Porque a medicação, ela atua, e acho que ela é muito importante no processo de tratamento, especialmente nesses casos, mas as questões existenciais, elas vão continuar, a batalha pela vida, relações que não dão certo, a finitude, frustrações, a finitude, exatamente. Então, eu acho que o espaço psicoterapêutico e também abordagens, como ela colocou, atividades físicas, meditação, yoga, eu acho que são possibilidades desse sujeito ampliar outras maneiras de compreensão de si e do mundo. A abordagem para a família também é extremamente importante, porque no caso de criança e adolescente, o que adianta você tratar a criança se é a base ali daquela mãe, não acredita, não aceita, tem o preconceito, já enxerga, já compara. Então, é muito importante o trabalho com a família. Realmente, se você não tirar um tempo e esclarecer e orientar, é uma coisa que vai pecar em muitos pontos, porque vai depender de comprar o remédio, de não falar nenhuma piadinha do remédio, porque a família ajuda ou a família atrapalha muito, a gente sabe disso. E a gente viu na matéria que o CAPS, especialmente o CAPS 3, que fica 24 horas, é um excelente local para você procurar. E aí tem uma questão que fala aqui para o Dr. Fernando, quando a depressão requer internação em lugares como o Pinel, e qual o caminho para isso? Maria Deluris, do Rio de Janeiro. Quando a depressão requer internação em lugares como o Pinel? A pergunta é essa. Olha, em geral, quando o caso atingiu um nível de gravidade, onde a pessoa já está em uma situação de risco, por exemplo, de suicídio, ou em um risco, por exemplo, de inanição, por conta de uma anorexia, de uma anapetência severa, e que você precisa fazer uma intervenção mais intensiva. Mas é importante a gente deixar claro que isso hoje é uma situação muito excepcional. Primeiro que é importante destacar, é claro que o CAPS, e particularmente o CAPS 3, que funciona 24 horas, 7 horas por semana, é um lugar onde exatamente pode acolher situações de crise, e não apenas as emergências ou os hospitais. E isso muitas vezes se resolve no nível do CAPS. Mas os problemas mais brandos de depressão, eles vão ser, na verdade, abordados na atenção básica. A equipe de atenção primária, como apareceu na matéria, é que vai poder identificar com a ajuda, com o apoio matricial dos profissionais da área de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, mas que vão poder acompanhar, porque são quadros que começam com sintomas leves e que não tem sentido encaminhar para a rede estratégica, a rede especializada, porque pode se resolver isso com, claro, apoio e orientação no nível da atenção primária. Então, hoje em dia, em todos os lugares do mundo que tem, principalmente, sistemas universais de saúde, essa é uma preocupação de capacitar e de apoiar os profissionais da atenção básica para que eles possam identificar e cuidar das formas leves e moderadas de depressão, já que exatamente a prevalência é muito alta e não há nenhum lugar do mundo, nem nos países do mundo, que você teria número suficiente de especialistas para cuidar, sejam psicólogos ou psiquiatras, dessas pessoas. Elas precisam de um acesso facilitado e aí a atenção básica cumpre essa função. As formas mais severas, evidentemente, vão precisar de atenção especializada e essas realmente vão recorrer à rede específica, à rede de atenção psicossocial, aos CAPS, eventualmente, cada vez de forma mais rara, aos hospitais e às enfermarias psiquiátricas. Perfeito. E eu acho que também uma das coisas mais importantes é o que acabamos de fazer aqui, que é falar abertamente sobre isso, tentando acabar ou pelo menos diminuir o preconceito, tentando dar espaço para os sofrimentos que são sofrimentos humanos, não os confundir com depressões, mas patologias, entender que é um fenômeno de fronteira, portanto, se há questões externas, mas há questões externas que, infelizmente, a contemporaneidade está agravando, mas que a gente, sabendo disso, também pode buscar saídas. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado a você. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.feucruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. O Sala de Convidados E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti